Olá galerinha do canal Fofura Kids, eu gostaria de agradecer a vocês por esse período que vocês estiveram conosco assistindo aos nossos vídeos, quero desejar um feliz natal, um próspero ano novo, muita felicidade, muita saúde, festas maravilhosas em família e que no próximo ano nós possamos estar novamente juntos com ótimos vídeos, vídeos novos e muita alegria para vocês. Um forte beijo e um grande abraço.